São João, São Pedro e São Marçal Já deram ordem pra fazer terra tremer Eu junto com meu pessoal Sem ter voto temos que obedecer São João, São Pedro e São Marçal Já deram ordem pra fazer terra tremer Eu junto com meu pessoal Sem ter voto tenho que obedecer Inspiração vem do Pai Criador É por isso que na ilha hoje sou o cantador Ao povo que me prestigia Eu só tenho que agradecer Com muita alegria e estrela maior O teu batalhão eu vou cantar pra guardar o seu Ao povo que me prestigia Eu só tenho que agradecer Com muita alegria e estrela maior Eu só tenho que agradecer O teu batalhão eu vou cantar pra guardar o seu Ao povo que me prestigia Eu só tenho que agradecer Com muita alegria e estrela maior O teu batalhão eu vou cantar pra guardar o seu Com muita alegria e estrela maior Com muita alegria e estrela maior O teu batalhão eu vou cantar pra guardar o seu Vamos saltar a língua, vamos saltar a língua Vamos saltar a língua pra ficar bonitinho Com muita alegria e estrela maior Com muita alegria e estrela maior O teu batalhão eu vou cantar pra guardar o seu Ao povo que me prestigia Com muita alegria e estrela maior Com muita alegria e estrela maior O povo que me prestigia, eu sou bem, vou voltar mais depois, com muita alegria, o último O povo que me prestigia, eu só tenho que agradecer, ao povo que me prestigia, eu só tenho que agradecer, O povo que me prestigia, eu só tenho que agradecer, ao povo que me prestigia, eu só tenho que agradecer, Eu só tenho que agradecer, eu sou bem, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer O que é isso? É por isso que maria hoje o sol começa a dor O que você me trouxe aqui é o sol da alegria O que você me trouxe aqui é o sol da alegria O que você me trouxe aqui é o sol da alegria O que você me trouxe aqui é o sol da alegria Amém. Amém.